Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Biotônico Fontoura. Se você tem aí mais do que 30 anos, com certeza você já deve ter ouvido falar ou deve ter tomado na sua infância o Biotônico. Então esse vídeo de hoje é para você que foi obrigado a tomar Biotônico Fontoura antes das refeições ou foi obrigado a tomar aquela bebida mágica para ganhar peso, que era o Biotônico Fontoura com ovo de pata mais leite condensado, tudo batido e a criança era obrigada a tomar tudo isso. Será que o Biotônico realmente faz efeito? Será que ele é uma boa opção de ferro para as crianças? Então no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Claudio Urbano, eu sou médico. Eu quero trazer aqui para vocês algumas informações importantes sobre a importância do Biotônico Fontoura e falar um pouco sobre aí os efeitos que ele tem para a saúde. Será que ele é tão milagroso assim ou era só jogada de marketing? Para começar, o Biotônico foi inventado por um farmacêutico chamado Cândido Fontoura em 1910. Esse farmacêutico tinha esposa que sempre vivia doente e aí ele resolveu fazer uma fórmula com algum composto para poder ajudar. Meio que inspirado na solução de Scott, que é aquela outra iguaria, que é o óleo de fígado de bacalhau, que as pessoas também costumavam tomar na época. O óleo de fígado de bacalhau foi muito importante porque ele mudou a história do raquitismo. Então, pessoas que inclusive incluíam naquela receita mágica que eu acabei de mostrar para vocês, essa aqui com ovo de pata e leite condensado, além do Biotônico, colocava também a solução de Scott. Então, ficava com certeza uma coisa de outro mundo. E olha que interessante, eu encontrei aqui uma propaganda antiga do Biotônico, onde ele falava que ele é usado para tratar de debilidade geral, falta de apetite, constipação, debilidade devido à perda de fluidos orgânicos. Então, ele era utilizado como, entre aspas, uma panaceia universal. Ele ganhou esse nome graças a um autor brasileiro muito conhecido pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o Monteiro Lobato. Ele era amigo do Cândido Fontoura, que foi o farmacêutico que inventou essa fórmula. E aí, para poder impulsionar as vendas do Biotônico, Monteiro Lobato criou um almanac do Biotônico que tinha a história do Jeca Tatuzinho, que era um personagem dele que ele adaptou, do Jeca Tatu. Esse personagem vivia sem energia, vivia doente. E aí, na história, ele tomava o Biotônico e conseguia se recuperar. Daí, a partir de propagandas que foram sendo feitas e com a venda cada vez maior do Biotônico, foi se criando essa ideia de que o Biotônico dava fome, que ele realmente ajudava a melhorar a saúde. E assim, o Biotônico foi sendo incorporado na vida dos brasileiros, pouco a pouco. Acredita-se que só desse almanac do Biotônico tenha se vendido mais de 100 milhões de unidades de Biotônico. Outra curiosidade que eu queria trazer para vocês é que a fórmula original do Biotônico tinha 9,5% de álcool etílico, além do ferro e fósforo, que são os outros componentes principais dessa fórmula. E esse Biotônico foi muito vendido também entre 1920 e 1933, onde ele foi exportado para os Estados Unidos. Naquela época, existia uma lei seca. E, no caso, os americanos importavam o Biotônico por conta dessa composição de álcool etílico de 9,5% como uma forma de bebida alcoólica. Para você ter uma ideia, a cerveja tem por volta de 5% de álcool e o vinho até mais ou menos 12% de álcool. Então, o Biotônico tinha uma composição alcoólica bem importante. A partir de 2001, a Visa proibiu do consumo de álcool em tônicos destinados a crianças. E, por isso, o Biotônico deixou de ter sua fórmula original. Hoje em dia, a fórmula sofreu uma série de modificações. Eles modificaram o tipo de ferro que está contido na fórmula do Biotônico, além dele ter agora outros sabores. Então, ele não tem mais aquele gosto que muitas crianças reclamavam que era ruim. Hoje, ele tem um gosto diferente. Tem sabor de morango, sabor de uva. Então, o Biotônico já não é mais como era antigamente. Não tem álcool, agora tem sabor. Então, modificou totalmente a tristeza do pessoal que adorava o sabor do Biotônico. Aqui, a gente vê a composição do Biotônico. Então, o principal componente dele é, com certeza, o ferro. Antigamente, ele tinha fósforo também. Agora, ele tem ferro. E essa quantidade de ferro presente do Biotônico, será que é uma quantidade realmente relevante ou não? Para cada três colheres de sopa, tem cinco miligramas de ferro. Eles até modificaram o ferro, tiraram o sulfato ferroso e colocaram o ferro bisglicinato, que é uma forma de absorção melhor. Só que, esse Biotônico, ele continua tendo uma quantidade muito pequena de ferro. Para vocês terem uma ideia, a necessidade de ferro, ela vai variar de acordo com a idade da criança e também o peso da criança. A recomendação diária de ferro para crianças até o ano de idade gira em torno de 1 miligrama por quilo de peso, que dá até mais ou menos 11 miligramas por dia de ferro. Essa RDA aqui. E depois, ela permanece mais ou menos nessa mesma proporção. As mulheres, elas têm uma necessidade maior de ferro por conta da menstruação. Então, a tendência é perder mais ferro, por isso, ela vai também acabar precisando de mais ferro. Além dessa questão, na gestação existe também uma necessidade muito maior de ferro. Essa necessidade de ferro na gestação chega a ser 50% maior. Portanto, a gestante tem que ter muito cuidado, porque é muito comum a gestante ficar com deficiência de ferro e ter problemas aí no pós-parto, por conta do sangramento que acontece naturalmente no parto. A mulher chega a perder meio litro, um litro de sangue. Mas, essa perda sanguínea aí, ela vai acabar levando a mulher a ter queda de cabelo, ter mais dor de cabeça, ter vários sintomas aí no pós-parto que podem aí até prejudicar a produção de leite materno. Então, suplementação de ferro é fundamental. Se a gente for ver, 5 miligramas de ferro para a gestante vai ser mais ou menos ali 3 colheres. Então, para ela bater a necessidade dela de ferro com biotônico, ela teria que tomar por volta de 15 colheres de sopa, que dá aí mais ou menos 150 ml de biotônico por dia, que é uma quantidade muito grande. Você consegue comprar aí comprimidos ou até gotas de ferro com uma concentração bem maior. E aí, não faz muito sentido você tomar essa quantidade toda de líquido para poder suprir essa necessidade de ferro. Crianças e mulheres têm uma chance muito maior de ter deficiência de ferro e anemia, porque muitas vezes elas não conseguem suprir essa necessidade diária. E a suplementação de ferro é muito interessante. E aí que vem um grande questionamento. Será que, mesmo para mulheres que não estão gestantes ou para crianças, será que o biotônico é uma boa opção? E aí eu olho sempre para o rótulo dos ingredientes e não quero saber esse tipo de resposta. E a minha opinião é não. Por quê? A fórmula do biotônico, apesar de ter sido modificado, onde eles tiraram açúcar e também eles mudaram o tipo de ferro, infelizmente ela ainda contém metilparabeno, propilparabeno. São substâncias aí que têm sido estudadas e que têm um efeito estrogênico aí no organismo. E pode causar problemas, principalmente no período gestacional. Tem sido muito estudado aí os possíveis efeitos colaterais desses parabenos, que estão presentes em cosméticos e também aí no biotônico frontônico. Então isso aí é uma fonte de preocupação, utilizar esse tipo de substância. O máximo que você puder evitar desse tipo de substância, que pode causar algum prejuízo, a gente deve fazer. No caso da gestação, principalmente, onde o bebê que está ali em formação, ele é muito mais sensível, acredito que é importante se manter longe desse tipo de suplemento. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Comentem aí se vocês já tomaram ou não o biotônico, o que vocês achavam aí do gosto do biotônico. Será que era interessante? Será que não é? E se você conhece alguém aí que gostava de tomar biotônico, compartilhe com essa pessoa, talvez ela ache interessante aí esse vídeo.